Você sabia que dependendo do caso, num acidente desse aqui, podem ter vários responsáveis? Primeiro, o motorista, caso tenha feito alguma cagada. Segundo, o proprietário do veículo, caso não seja o próprio motorista, a justiça também entende que também tem responsabilidade pelos danos causados. O terceiro é se ele era funcionário de alguma empresa, essa empresa também é responsabilizada pelos atos dos seus funcionários. Uma quarta parte aqui, você poderia colocar a seguradora, vai que esse caminhão tinha algum seguro contra danos. A terceiros, você pode colocar ali a seguradora também para responder o processo até o limite da pólice, tá? E uma última que eu vejo aqui, caso tenha uma empresa que tenha colocado essas manilhas de cimento mal fixada, então talvez também tenha responsabilidade ali e você também pode acionar elas, beleza? Por isso que nesses casos envolvendo danos, é sempre bom você consultar um advogado, beleza? Abraço!